Boa tarde amigos e amigas do canal Motor Mania, Daniel hoje trazendo aqui para vocês mais um vídeo, não era o vídeo que eu gostaria de estar trazendo para vocês, mas como a gente abrange um pouquinho de assuntos relacionados a motores e ao transporte, a gente gostaria de estar passando por aqui e deixando uma mensagem com vocês, tá bom? Então, na última sexta-feira, dia 9 de agosto, a gente aí, infelizmente, né, tivemos aí mais uma fatalidade, um voo aí da Voo e Pes, com a Teg 72, que partiu de Cascavel, no Paraná, com destino Guarulhos, São Paulo, o avião, infelizmente, ele se acidentou na região ali de Vinhedo, tá? E isso foi muito triste, né, pessoal? Para mim, especialmente, foi uma sexta-feira terrível, eu fiquei muito chateado, muito triste mesmo, pela perda do avião, da aeronave e das 62 pessoas que, infelizmente, partiram aí numa situação tão trágica, né, tão... uma fatalidade muito triste, né, galera? Então, a gente do canal aqui, gostaria de estar prestando nossas condolências, nosso amor, né, nossos mais sinceros sentimentos, nossos familiares que ficaram e que, nesse momento, pessoal, estão sofrendo muito, estão sofrendo demais pela perda dos seus entes queridos aí, tá? Só quem perde um ente querido sabe aquilo que sente. Então, a gente gostaria de estar passando aqui para deixar esse abraço, talvez essa palavra de conforto para vocês, para vocês conseguirem passar por essa aprovação, né, pessoal, tá bom? E fazer um apelo também, gente, tem muita gente fazendo piadinha aí e sensacionalismo barato em cima de uma tragédia, tá, pessoal? Agora não é hora para isso. Quem tem amor pela aviação e respeito pela aviação, você leva isso no coração, você não precisa ficar querendo aparecer atrás de câmera, tá, galera? Então, tem gente aí fazendo live com a maquete do avião de lado, fingindo que está chorando, sabe, não saiu uma lágrima do olho. Tem gente que fica aparecendo em rede de televisão dando entrevista, sabe, participando de podcast, dizendo que entende da situação, que é especialista no assunto, não entende coisa nenhuma, galera, tá? Esse é o bem da verdade, não entende nada. Acho que as únicas pessoas que sabem o que realmente aconteceu seria o comandante e o copiloto, que infelizmente não estão mais entre nós, né, para poder dar qualquer tipo de explicação. E as caixas pretas, pessoal, tá? O FDR e o CVR, é isso aí que vão dizer. Vão trazer um pouquinho, né, do que realmente possa ter acontecido. Então, vamos deixar isso aí por parte do CENIPA, né, que é um órgão especializado nisso, nesse tipo de assunto, que eles vão acabar passando para a gente, dar um laudo do que realmente houve, do que aconteceu. Então, vamos parar. Eu queria pedir para vocês, pessoal, para com esse negócio de querer aparecer atrás de câmera, porque agora não é hora para isso. Isso é uma falta de respeito com os familiares que ficaram aqui, que estão em luto, e sofrendo pelas pessoas que se foram, tá? Então, eu fico agora falando que o avião era ruim, que o avião pegou fogo no motor, que o piloto, antes de cair, desviou o avião da casa, sabe? Que o avião não foi projetado para voar em condições severas de gelo. Isso é conversa, pessoal, tá? Todo avião que é homologado, que fica à disposição do mercado, passa por testes severos, de altas e baixas temperaturas. Então, esse negócio de falar que o avião era ruim, que o avião caiu porque não conseguia voar onde tinha formação de gelo, vamos parar com isso, pessoal, tá bom? Isso acho que é querer você aparecer em uma situação e num momento que não é necessário. Agora é isso. Tá joia, pessoal? Tem gente aí colocando, fazendo vídeo, que eu andei vendo uns no YouTube aí, de um avião da passareira voando de cabeça para baixo, pessoal. Acho que isso é uma falta de respeito com quem está aqui nesse momento sofrendo, tá? Então, vamos levar o amor que a gente tem pela aviação e por essas pessoas que se foram, que foram 62 pessoas que foram embora de uma maneira tão brutal, tão trágica. Vamos demonstrar amor por essas pessoas guardando no coração o que a gente sente, tá? A aviação não tem espaço para achismos. Tá? Eu acho que foi isso, eu acho que foi aquilo. Especialista, pessoal, é só o pessoal que vai analisar o que realmente aconteceu. Esses são especialistas. Ficar agora com o que eu acho que foi isso, eu acho que foi aquilo, não tem espaço para isso aqui. Tá bom? É isso, galera. Nossos sentimentos aqui do Motor Mania, todas as famílias que ficaram aqui, que estão sofrendo, que perderam seus entes queridos, que vocês possam ser confortados por Deus nesse momento. Tá bom? É isso. Muito obrigado aí pela companhia de vocês. Espero que vocês possam superar essa aprovação que é tão difícil. Só quem perde um ente querido. Quem perdeu um ente querido sabe o quanto é difícil. Tá bom? Obrigado, pessoal. Um grande abraço. Até o próximo. Tchau.